Eu sei, tá todo mundo cansado hoje. Inclusive eu. E por isso, pra gente descansar juntos, eu achei que seria uma boa de trazer um clássico do ASMR. Sons de boca e pincel na tela. O que que você me diz? Ótimo. Não precisa dizer nada. Deixa comigo. Tudo o que você precisa fazer agora é sentir esse carinho bem aqui, bem pertinho de você. Eu espero que você tenha uma ótima noite aqui. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Boa, 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 boa! Pumamu Pumamu Repai Soviética Repai Imposto E, lentamente, esse pincel vai te dar um sono extremo, assim. Sim, eu acho que esse gatilho foi um dos primeiros que eu conheci. Qual foi o seu? Esse é muito bom também. Ó, gentilmente, eu vou bem devagar agora, só pincelando. Agora, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Eu coloquei o microfone aqui, e esse barulho que você está escutando, ainda é o ar condicionado do lado. Perdão, eu não posso fazer muita coisa. Ó, voltando. Eu quero que você olhe para cá, você olhe para cá, tá? E tenta acompanhar e sentir todo esse movimento direto em você, tá? A gente está aqui, pelo seu rosto. fazendo zing zing z z z Seek suki Seke Suki Seke Suki Seke Seke Suz Seke Seke ству Se que, se que, se que, se que. Tchau, tchau, tchau. Resulta isso, de novo tá. Tch. Gê. Tach. Gê. Tach. Gê. Tach. Gê. Tach. Gê. Tach. Gê. Tach. aqui, daqui, 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 daqui. Muito bem, agora eu vou mudar de pincel para você não ficar enjoado, tá? Aqui, antes disso, muito obrigada a pessoa que desligou o ar-condicionado, obrigada pai, gratidão. Trazer mais para cá, plug 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 Assim é bem melhor assim, todo aquele barulho né? Esse pincel aqui tá cheio de soninho Cheio Inclusive, tá passando pra mim Não posso dormir agora Não posso Eu ainda tenho que filmar Vídeo pro TikTok Eu tô no TikTok agora Você acredita? É Esse ano tá cheio de sorpresa Cheio de novidade E se você Que sabe se quer lá É só procurar por abrir Na SME aí Que provavelmente será eu Serei eu Mas presta atenção aqui agora Depois você vai ver lá a tal da rede Vizinha aqui Eu tô me acostumando ainda Eu não sei mexer Vou colocar o sono em você Tá? Agora os dois vão passar Sono em dobro pra você Sono em dobro Dobro Então assim Eu espero que vocês estejam me escutando, tá? Aqui 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 Tiki, 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 tiki. Fica, droga eu. Be quiet Drulululululululululululululululululul Sique, 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 sique. Agora um pouquinho aqui, ó. Sique, sique. Uou. Deixa eu ver os outros pincéis que eu tenho aqui pra você. Ah, eu tenho esse que é bem grande também. Eu passo blush com ele, tá? Tá cheio de pelo por aqui. Não se preocupa porque se você estiver assistindo sem fones de ouvido, não tem problema. Não tá no mineral. Um pouquinho de blush de você, assim, ó. Ok? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Agora eu posso sussurrar bem pertinho de você algumas coisinhas que eu adoraria que você soubesse. Que talvez você nem esteja esperando ouvir, mas eu gostaria muito de te falar que você é sensacional. Eu fico feliz toda vez que a gente tá aqui assim, juntinho, sabe? Porque a sua presença é incrível, é adorável. Você é especial aqui. Muito, muito, muito especial. E quando você não vem, eu sinto a sua falta. Eu quero muito, muito mesmo que você se sinta relaxado com esse vídeo. Principalmente você, Carol, que pediu esse vídeo, tá? Eu me importo com vocês, vou falar vocês, pra que todos sejam incluídos. Não só você, mas vocês aqui, ó. Que estão sempre me apoiando, sempre me apoiando. Incentivado, muito obrigada. Eu vou pegar de novo aqui, ó. O pincel do Soninho. O pincel do Soninho. O pincel do Soninho. Centro do outro! Soninho, 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 soninho. Muito soninho pra você, pessoaíra. Muito soninho para você, pessoaíra. muito, muito soninho para você. Agora para a gente terminar, eu vou pegar, acho que esse aqui, não, esse aqui que é mais bonito né, e eu não vou falar nada, eu só quero que você acompanhe o pincel, tá? do jeito que você preferir, não sei, mas só curte esse momento, e eu vou ficar aqui, e não sei, talvez se eu desligar a luz, talvez te ajude. Você não vai enxergar isso aqui, não sei, mas ó, eu vou deixar assim, eu acho que você está enxergando, então ó, eu vou ficar desse lado aqui, tem um pouquinho de luz, e a gente vai, eu falei que eu não ia falar nada, mas eu só vou te dar algumas instruções, você segue o pincel, e só isso, essa é a única instrução, boa noite. Beijinho da pele pra você. O que é? Tchau. 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 Tchau.